Não vou ficar fora da festa, você vai lá Estou na festa, não vou ficar fora da festa Cadê o meu limite? Estou na festa, não vou ficar fora da festa Estou na festa, não vou ficar fora da festa Me ajuda aí galera, tá aqui a bolsa Tá aqui a bolsa, tá aqui a bolsa Linda, linda, linda Alguém vai ganhar essa bolsa Alguém vai ganhar essa bolsa Va lá Como é que é Levi? Estou na festa, não vou ficar fora da festa Vai Estou na festa E Jesus me libertou Com o teu sangue me dobrou E hoje eu quero ser bebeada Pra tudo sempre adorar É isso aí, bora lá, valeu? Vai dar pra sentar coisa, hein? Bora! Vai, vai, vai Estou na festa Porque Jesus me libertou Com o teu sangue de amor E hoje eu quero ser bebeada 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 A liberdade A liberdade A liberdade Posso mudar Posso brilhar Posso brilhar Posso brilhar Posso brilhar Aleluia, 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 aleluia. Me dou na festa, não vou ficar fora da festa. Ficou na festa, não ficou na festa Ficou na festa, não ficou na festa Ficou na festa, só ficou na festa Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade Tira o pé do chão, vai Posso pular, posso pular, posso pular Posso dançar, posso dançar Posso dançar, posso dançar Glória a Deus 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal